Fala, galera! Tudo bem? Tudo tranquilo aí com vocês? Estamos aqui, mais uma vez, no nosso glorioso Estúdio Vroom. Eu e o senhor Boris Feldman. Tudo bem, Boris? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E para o ilustríssimo senhor doutor Enio Greco. Pois é, estamos aqui de novo, mais uma vez, para trazer aí assuntos interessantes para vocês sobre o setor automotivo. Só que antes eu vou pedir para vocês aquele velho favor de curtir o vídeo, ativa o sininho aí e não se esqueça de se inscrever em nossos canais que a gente precisa dessa força de vocês. E se quiser fazer algum comentário depois de assistir o vídeo, hashtag Vroom Responde. Entra lá, diga lá, deixe seu comentário, fala o que você achou e se quiser deixar uma sugestão de assunto para a gente trocar uma ideia que a gente vai achar bom, não é, Boris? Claro, mandem as perguntas, mas por favor, não nos apertem sem nos abraçar. É, exatamente. O Boris não gosta de ser apertado quando abraçado. Bom, e falando em sugestão, a gente recebeu, o assunto é combustível, e a gente recebeu uma dúvida de um seguidor nosso, querendo saber, Boris, o que é bomba branca? Não confunda, por favor, com bomba branca. É bomba branca. É bomba ou pomba? Bomba. Bomba branca deve ser aquela bomba que você pinta de branca, não é, não? É, pois é. Não, acho que não é, não. Eu acho bom o senhor esclarecer, porque tem gente, inclusive, da equipe aqui que quer saber. Já despertou curiosidade aí. Todo mundo querendo saber o que vem a ser bomba branca. Sabe por que o pessoal quer saber e alguém andou nos perguntando aí? Pelo seguinte, há uns dois, três anos atrás, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo Derivado da Patia e do Itá, permitiu o que eu acho uma excrescência, que é uma bomba num posto fornecendo combustível que não é fornecido pela marca, pelo logotipo. A bandeira que está lá. A bandeira, chamada bandeira. Quando o posto não tem a bandeira, aí ele é chamado de posto bandeira branca. Isso. Porque não é nem Shell, nem Petrobras, nem Ali, nem Ipiranga. Ok, tem a bandeira branca, tá bom. Mas se o posto tem a bandeira, ele é Shell, ele é Petrobras, ele é Ipiranga. Ipiranga, seja lá o que for, ele, de acordo com essa resolução da ANP, poderá ter uma bomba no meio das outras que recebe combustível daquela marca. Ele pode ter uma bomba branca, ou seja, que recebe um outro combustível de outra refinaria, outra distribuidora que não seja daquela distribuidora. Que não é aquela. Ou seja, olha o absurdo que a ANP permitiu. Isso é um absurdo. Você entra no posto, Shell, mas você encosta na bomba. Não está vindo combustível da Shell. Mas aí tem o Instituto dos Defensores do Comércio Livre. Uma picaretagem. Não, porque a bomba branca estimula a concorrência e reduz o preço do combustível. E mais, o que é importantíssimo, lá na bomba está escrito, essa bomba fornece combustível da refinaria Patati Patatá, situada em XPTO. E você, quando entra no posto, Shell, você vai se preocupar em ler o que está escrito na bomba? O que é isso, minha gente? Isso aí é um verdadeiro absurdo que a ANP permitiu. Aí, no fim do ano passado, no fim de 2023, um juiz, o Fernando Martins, meu juiz é promotor do Ministério Público de Uberlândia. Ele resolveu acabar com essa festa. Não pode ter bomba branca. Se o posto é Shell, tem que ser Shell. Se o posto é Ali, tem que ser Ali. E vai por aí. A ANP recebeu aquilo, olhou e falou, opa, resolveu estender para o Brasil inteiro. Não pode ter posto mão com bomba branca. Mas durou pouco. A felicidade durou pouco. E aí veio esse tal instituto, na venda livre do combustível adulterado, e pressionaram a ANP, a Justiça, e essa decisão do promotor do Ministério Público de Uberlândia ficou valendo apenas para o Triângulo Mineiro, só para os 14 municípios do Triângulo Mineiro. Depois, agora, um juiz resolveu falar, não, a bomba branca está permitida no Brasil inteiro, inclusive no Triângulo Mineiro. uma verdadeira confusão. Vai, volta, vai e volta. E quem é que leva com isso? O consumidor, o consumidor. O motorista que está sujeito a entrar num posto Ipiranga e levar gasolina de uma marca desconhecida, de uma refinaria que ninguém põe a mão no fogo, até porque o fogo perde gasolina e incêndio, mas acerta. Então, isso é bomba branca. A gente espera que a decisão do Ministério Público de Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, seja oficializada pelo Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, o STJ de Brasília, porque se Brasília resolver, aí o Brasil inteiro vai ficar livre dessa bomba branca. Pois é, só para a gente entender melhor. Os postos que já têm bandeiras conhecidas, Shell, Petrobras, Ipiranga e tudo mais, alguns já são vistos com uma certa suspeita de comercializar combustível adulterado. A simples questão de ter a marca lá não é garantia de combustível com credibilidade. Aí eles vão e autorizam a colocar uma bomba que vende um combustível de procedência... Duvidosa! Duvidosa? O consumidor é só martelada na cabeça, não é? É, porque você já pensou se você entra num posto Shell e está recebendo gasolina ou etanol ou diesel que vem lá, sei lá da onde? Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo. Ah, não, mas é que tem que estar identificado na bomba que ela fornece de outro... Ninguém vai ler isso, não é? Você conversa para boi dormir. Isso não existe. Isso aí são os que defendem a venda do combustível adulterado. Ah, mas é que isso promove a concorrência. Se tiver uma bomba vendendo mais barata, os outros vão ter que vender mais em conta também. Conversa para boi dormir. E quanto é mais barato também, né? Às vezes não deve ser nem tão mais barato assim. Que justifique você correr o risco de abastecer o carro com um combustível desse. Às vezes não é mais barato coisa nenhuma. O mesmo preço, sabe qual que é o... Por que que está lá aquela bomba branca? Para o posto ganhar mais dinheiro. Ele vai pagar mais barato, vai vender pelo mesmo preço e o lucro vai aumentar. As custas de quem? Do motorista, como sempre. É, o consumidor sempre pagando o papo. Não tem jeito, né? Sobra sempre para o lado mais fraco. Então, meu cara, se você entrou no posto, viu lá a bomba branca, né? Ela não é branca não, viu, gente? É branca porque ela vende um outro combustível e é obrigada a instalar, viu? Escrito. Essa bomba... Se tiver lá, essa bomba fornece combustível não sei do quê. É bomba branca. Cuidado. Então, fica ligado, presta atenção. Entrou no posto, olha para a bomba lá que o frentista está pegando para ver se tem alguma observação nesse sentido. Se tiver, eu acho melhor pedir para abastecer com outro bico, né? Com outro... Sabe o que eu acho melhor? Procurar outro posto. Procurar outro posto. Ou isso, melhor ainda. É isso aí, galera. Obrigadão pela força aí. Não é, seu Boris Sérgio? Obrigado aí pelo prestígio, por estarem aí nos acompanhando. Se curtiu o vídeo, ativa o sininho e nos prestigie também se inscrevendo nos nossos canais no YouTube e no Dailymotion, que a gente precisa da força de vocês. E não se esqueça, quer fazer algum comentário sobre esse papo aqui? sobre essa questão da bomba branca? Ou quer nos trazer uma sugestão de assunto para a gente conversar? Hashtag Vrum Responde. Vá lá, entra lá, manda para a gente, que a gente está aqui à disposição para esclarecer para vocês. Não é, seu Feldman? É, seu Enio. Aqui estamos com muito prazer recebendo e respondendo as suas questões. Afinal, aqui a gente faz, como vocês devem ter percebido, um jornalismo para valer. Aqui no Sem Papas na Língua, não é? Sem papas na língua. Se é para falar que é honesto, é honesto. Se para falar que é desonesto, infelizmente a gente tem que falar várias vezes da desonestidade, como fizemos agora. Enfim, pode nos apertar à vontade abraçando ou não. Obrigado, até o próximo. Valeu, galera. Obrigadão, até o próximo.